Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Portal da divulgação oficial Pegada de vaqueiro, bora tá cedo Bora, João Valdez, é o vaqueiro diferente dos iguais Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, o dia é tarde Mas você decide se esconder, responda essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, o quarto irá dar roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto irá dar roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Vai, João Valdez, direto de serra, entra no meu Pernambuco, Brasil, viu? Bora, meu gordinho, campo salto no Ceará Ei, seu vaqueiro! E aí? Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder, responda essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Olha quando lembrar da gente, o quarto irá dar roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto irá dar roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Aí balança com o Raul, manda a banca Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Isso é pegada do vaqueiro O João Gomes que tá na voz aqui falando de amor Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogou de sete são E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaqueiro Gomes que tá na voz aqui falando de amor Falei de amor, você não me entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogou de sete são E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra... Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é velhada de vaqueiro E no final desse filme eu já sei Alguma vez que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risca Eu não tô dando pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração curar No meu coração curar O meu coração curar E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado E não vem com jeito fernando Só obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu vaqueiro João Bonos Que Deus o abençoe Chama no friseiro Alguém me fez Alguém me fez Em nome de Top Rx Cê é pegada de roqueiro João Bono está na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Fazer sua queira Feliz verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de roqueiro João Bono está na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Fazer sua queira Feliz verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Pegada de vaqueiro O João Gomes tá na hora A Lugandã Essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Em nome do SS Rancho Quartilha de vaquejada Levanta cedo e fala Puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto O meu dado é a disciplina do seu irmão Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto e em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Eu tô perdendo na sua vida Eu tô perdendo na sua vida e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha, sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha, sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza, vou dar conta disso Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço alvo e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brava, me espera Peço alvo e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brava, me espera Alô, Geraldinho, parteira do Estrela Aspaina, vaqueiro, mandou, escata os vaqueiros Vaqueiro na cela, que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta-se, calabuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus pra no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço alvo e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brava, me espera Peço alvo e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brava, me espera Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É nem assim nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É nem assim nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, vou lá na vaqueira Segunda-feira com certeza tô por cá Peço alvo e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brava, me espera Peço alvo e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brava, me espera A lua aí é pistase de vaquejada, meu irmão Rinhão Bora, Paulo Feitosa Peço alvo e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brava, me espera Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão, meus companheiros Chama no piseiro, tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, sou em Maldave Quero ficar com cê Chama, chama Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros em contato Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros em contato Bora galera, bora balançar Cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá e pisadinha que acabou de chegar Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado E os outros em contato Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros em contato Bora galera, bora balançar Cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá e pisadinha que acabou de chegar Balança, balança 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 Cê dá e pisadinha O top da Bahia Alô, Marcelo, yes Cê matou de você Sou irmã coreana da Italana Bora Cê tá afim de mim? Olha quantas vezes Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olha quantas vezes Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Cê tá afim de mim? Olha quantas vezes Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olha quantas vezes Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Essa mina é danada Essa mina é a raiva Ela é feia de cara Mas é boa de bunda Essa mina é danada Essa mina é a raiva Ela é feia de cara Mas é boa de bunda Eu disse Ô papai Ô papai Rala checa Rala checa Rala checa Que ela é boa Até demais Eu disse Ô papai Rala checa Rala checa Que ela é boa Até demais Alô parceiro mascarinha Tamo junto Do rádio Caco da PM Alô amiga Tamo na Santos Tá afim de mim? Olha quantas vezes Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olha quantas vezes Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Cuê tá afim de mim? Olha quantas vezes Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Você tá afim de mim? Olha quantas vezes Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Essa mina é danada Essa mina é a raiva Ela é feia de cara Mas é boa de bair Essa mina é danada Essa mina é a raiva Ela é feia de cara Mas é boa de bunda Eu disse Ô papai Ô papai Rala checa Rala checa Que ela é boa Até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala-checa, rala-checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala-checa, rala-checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala-checa, rala-checa, que ela é boa até demais E aí Alô Cleio Pinto, tamo junto! 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 Sair sem nada Música E você vai pisadinha, o top da Bahia Música E o chão do Cadeiro, o morado do Bahia Música Alô, Mestido Paulista, vamos juntos Música O amor é um sentimento lindo demais É lindo, lindo demais A pessoa quando se apaixona não sabe o que faz Não sabe, não sabe o que faz Eu pensei que não acabaria não O amor que eu sentia dentro do meu coração Foi bonito, foi gostoso, mas foi pura ilusão O amor que eu sentia dentro do meu coração Mas acabou o amor Mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor Mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão O nosso amor é um sentimento lindo demais É lindo, lindo demais É lindo, lindo demais A pessoa quando se apaixona não sabe o que faz Não sabe, não sabe o que faz Eu pensei que não acabaria não O amor que eu sentia dentro do meu coração Foi bonito, foi bonito, foi gostoso, mas foi pura ilusão Foi bonito, foi gostoso, mas foi pura ilusão O amor que eu sentia dentro do meu coração Mas acabou o amor Mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor Mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor Mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor Mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, meu Bahia Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sem ti Vou dizer A você E sem você Na minha vida Eu sofri Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sem ti Vou dizer A você E sem você Na minha vida Eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada De solidão De solidão Chorei sem você Aqui perto Do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim 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 Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Olha aqui para mim Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada de solidão Chorei sem você Aqui perto do meu coração Vou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só do mais um favor Volta pra mim Não dá pra ficar sozinho Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Não dá pra ficar sozinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto